Música Estamos de volta e agora para destacar o nosso momento literário do programa. E essa semana eu vou sugerir aqui um livro bem legal, viu Dalmo, o Minos, Giovanni, daqui a pouquinho também com a gente. Dalmo Bozano, árbitro ou arbitrário? Conta um pouco da vida deste árbitro blumenauense que foi o primeiro catarinense a chegar ao quadro da FIFA, né? Como nos árbitros internacionais. Dalmo me presenteou com esse livro há algum tempo já e hoje eu trouxe aqui para vocês, está aqui a dedicatória do meu amigo Dalmo Bozano. Grande árbitro, um abraço para ele, também um abraço para o filho dele, o Juliano Bozano, que também foi um grande árbitro, né? A família. A família, aliás, teve sobrinho, enfim. O irmão, o Celso, o irmão. Então está aí, quem quiser, uma baita história aqui do futebol de blumenau e de Santa Catarina. O Cláudio teve a oportunidade, desculpa, de acompanhar alguns jogos. Também saiu no camburão, hein? Pois é, por isso o título. Árbitro ou arbitrário, né? Aquela final da primeira fase do catarinense, Joinville e Marcílio Diz, o Marcílio Diz tinha um timaço com o Gelson, o Jairo Lenz e companhia, o Livir Cúpio, o técnico, aí o Joinville ganhou o jogo. Foi um trabalho para deixar o campo, inclusive, o pessoal da empresa. Essa empresa que você pega o quatro juntos, né? Infelizmente. Mas vamos lá. No próximo sábado, apaixonados e saudosistas do futebol vão viver um grande momento. Os jogadores máster do Blumenau Sport Club, o Beck e do Havaí vão disputar uma partida promocional no campo da Sociedade Desportiva Vasto Verde em Blumenau. E um dos craques que jogou nos dois times está aqui com a gente. Muito prazer que eu apresento aqui o meu amigo, meu irmão, companheiro de longa data, Giovanni Gonçalves Nunes. O Vanni, pra mim, Vanni, na rua Aranguaia, o Tuca, pro pai também, é Tuca? Tuca. Didio no meio do futebol. Didio. Conta um pouco aí desse jogo, Vanni, o que a gente pode esperar no sábado lá no Vasto Verde? E o Cláudio também, né? Pra quem não sabe, a nossa amizade vem de mais de 40 anos desde a escola básica Victor Ehring. É verdade. Estudamos juntos lá. Estudamos juntos ali. Nós temos o Master do Beck, que foi fundado aí há três anos atrás. E ele, a cada ano que passa, a gente tem feito ele melhorar em todos os aspectos, né? Hoje nós temos patrocinadores, hoje nós conseguimos arrecadar um valor que nos faz, nos dias dos jogos, pagar aí a alimentação, um churrasco pro adversário, a bebida, a arbitragem. Então tá ficando algo legal com fraternização. E ele envolve três gerações praticamente, né? Do final dos anos, duas gerações. Os anos 80, o final dos anos 80, começo dos anos 90, e o dos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Por exemplo, no Beck quem que joga? É, no Beck nós temos aí dos anos 80, que iniciaram lá na base, profissionalizaram lá, o Luizinho Goleiro, o Osmair, o Valbert, eu, o Luizinho Belinha, né? É, os cinco ou seis da década de 80, o restante é tudo dos anos 90, jogadores que passaram muito pela base, alguns tiveram poucas vezes no profissional, mas tiveram também. César Paulista deve jogar conosco aí no sábado, o Luizinho Volante na década final dos anos 90, que veio de São Paulo, se eu não me engano, e vários outros jogadores ali que fizeram parte dessas gerações dos anos 80 e 90. O Luizinho joga muito, o Luizinho que ele fala, joga muito futebol também, o Luizinho. Do Palmeiras, né? Do Beck, aí jogou do Havaí, no América de Joinville, né? Foi campeão da América. Foi campeão da América, campeão do Havaí, 75. No começo da década de 70, no América. Já que nós entramos nessa cena, o Giovanni, como é que foi, para os mais jovens, né, que não conhecem o Giovanni, você foi um dos talentos revelados aí no início dos anos 90, que se apostava aí como uma geração muito boa que o Blumenau teve, né? Aquela geração, né, se a gente for ver, foi uma geração extremamente interessante, porque vários se tornaram profissionais e algumas vezes o torcedor do Blumenau nem sabe. O Cássio, jogou no Sport Recife depois, jogou em Santa Catarina. André Luiz, foi para Malásia, ficou anos na Malásia, foi para o Catar, Atlético Paranaense antes. O Ronaldo Marese, jogou, foi capitão do comercial do Mato Grosso do Sul durante muitos anos e jogou em várias equipes de São Paulo também. Vários jogadores daquela, o Gatão, para quem não sabe, é que a gente conhecia ele como Gatão na década de 80, começo dos anos 90, nos juniores. Ele foi um dos artilheiros do Sport Recife no Campeonato Brasileiro, não vou me recordar do ano. E vários outros que a gente aqui passou na base nos anos 80, que foram treinados pelo Badu Vieira. Foi um grande formador de atletas profissionais do Blumenau e é por isso que todos nós nos formamos profissionais ali, porque ele nos mostrou o caminho correto. E nós temos até, Giovanni, eu vou pedir para o Gilson rodar aí para a gente algumas imagens daquela época, né, em que você fez parte das categorias do base e jogou no profissional, né? E o Badu, que chegou a treinar a seleção, foi de Irana, uma Copa do Mundo? O Badu foi o primeiro contra o Vasco da Gama, ganhamos, vencemos de 2 a 1. Vencemos o Vasco no Aderbal, onde hoje é uma rua, era um estádio antigamente. É verdade. Aí o Giovanni... Aí nos juniores, década de 80, esse aí é o jogo contra o Vasco da Gama também. Era a volta do Bebeto nesse jogo, depois de muito tempo machucado. E essa camisa, olha o Chicão aí que fez história no beck. César Paulista aí também. Essa camisa, o torcedor gosta muito, né? Chapecoense. Você chegou a jogar na Chapecoense também. Aliás, como é que foi a sua trajetória? Você saiu do Blumenau e para quais clubes você acabou? De 87 a 93 no Blumenau. 94 na Viraiense do Mato Grosso Sul. 95 na Caçadorense, que já não existe mais aqui em Santa Catarina. 96, Brusque e Jaraguá. 97, Marcílio Dias. 98, Brusque e Figueirense. 99, eu joguei na Napolina de Goiás. No MAC, que é o Maranhão Atlético Clube, lá do Maranhão. Outro time que tem... É aquele que você dormia, parece que tinha um caprito, um alojamento. É, o Bode Gregório era o símbolo do time. E 2000, aí na Chapecoense, dessa foto. 2001, Atlético Alto Vale. 2002, Tubarão. 2003, eu fui uma volta aqui que eu tive até no final do ano para o Beck. Vocês lembram que foi Beck e metrô. O metrô a primeira vez e subiu. Você chegou a jogar no Metropolitano também, não? Eu fiz uma pré-temporada, joguei dois amistosos e fui para o Cianorte. E lá no Cianorte nós subimos o time depois de 30 anos que eles não disputavam a primeira divisão. E aí quando eu voltei, que era o meu contrato com o Metropolitano, o Metropolitano já tinha contratado ontem o lateral esquerdo. E aí eu fui para o Beck, naquela volta com alguém que era de Pomerode, que investiu no Beck. Não era o Valmoro Pedrini. Pedrini, isso aí. Valmoro, não, Vanderlei. Em 2004, eu encerrei a carreira no Atlético de Ibirama com o vice-campeonato, o primeiro do Atlético de Ibirama, né? Vice-campeonato. Em 2005, já como auxiliar do Mauro Ovelha, mais uma decisão do Catarinense pelo Atlético de Ibirama. Fomos vice novamente. E aí eu fiquei com o Mauro até 97. Depois eu fui trabalhar com o Paulo Porto, como auxiliar do Paulo Porto. Voltei em 2010, em 2011 o Soares Marquete me chamou e me ofereceu, me fez a proposta de trabalhar no Atlético de Ibirama novamente. O Atlético estava há um ano fora do futebol, tinha pedido licença. E aí eu fui o treinador e diretor do Atlético de Ibirama e subimos para a primeira divisão. Aí em 2011, 2012 e 2014 eu fui o treinador do Atlético de Ibirama. Em 2013, 2014 e 2015 eu fui diretor de futebol. E agora, Giovanni, como é que está a sua carreira? Você continua com a intenção de seguir a carreira de treinador de futebol ou vai se dedicar só ao futebol máster, a profissão de dirigente? Eu sou um profissional de futebol, né? Então, eu estava dois anos no Internacional de Lages, 2016 e 2017. E agora eu estou repensando a minha vida. Se eu volto a treinador, se eu continuo na gerência ou coordenador, que é uma função que está crescendo no futebol. Eu tirei esses seis meses aí para dar uma estudada, voltar, terminar a minha faculdade, dar uma pensada e na metade do ano eu decido se eu vou para dentro do campo novamente como treinador ou se eu continuo fora como gerente. Bom, rapidamente então a gente vai dar uma olhadinha, porque no final de semana, como o Minosso antecipou, rolou a bola para o Campeonato Catarinense de Futebol, categoria sub-17. O clássico entre Blumenau e Metropolitano, que venceu por goleada. Os alunos do curso de jornalismo aqui da FURB foram fazer a cobertura desta partida e o nosso esporte mostra alguns gols para a gente dar uma olhada. Confira aí nas imagens. Vem o Metropolitano, a jogada feita dentro da área, olha o gol! Gol! Pois é, e o gol do Metropolitano foi 6 a 0, Minosso? 6 a 0, meia dúzia. E como é que está a situação do Campeonato Sub-17? Olha, o Blumenau com essa vitória, continua... Derrota, né? É, com essa derrota, continua lá na ponta de baixo, não ganhou de ninguém, né? Perdeu até por W.O. do Barra. E o Metropolitano ganhou 3, empatou, mas é o líder, tem 10 pontos. Ah, bacana. Como é que você vê... A pós bonita do menino ali, né? Do menino, na real, é um estudante aqui do curso de jornalismo, bacana. Bacana. Mônio, como é que você analisa hoje a situação, a situação não, mas a condição do futebol de Blumenau para essa segunda divisão? Blumenau e Metropolitano, você que conhece bem, está no meio, você acha que os dois clubes têm condições de chegar e subir para a primeira divisão? Vai ser uma segunda divisão dificílima. São cinco clubes grandes, entre aspas, né? Na verdade, disputando uma segunda que tem condições de subir. Camboriú, Marcílio... Campeonato regionalizado, hein? Muito local. Metropolitano, Guarani de Palhoça... Juventus de Jaraguá. Juventus de Jaraguá, o Barroso que acabou de cair, estava na primeira, então são 5 a 6 equipes que vão brigar diretamente por duas vagas só. E se não subir, Giovanna e Cláudio, ano que vem fica mais difícil. Vai ter a companhia do Concorde e do Inter de Marges, que caíram agora no último domingo. Giovanni, sábado então, que horas é o jogo lá? Sábado, 16 horas, no Vasco Verde, torcida do Blumenau, do próprio Metropolitano, né? Está convidada para ver esses ex-jogadores, Adil Seleno, Branco, César Paulista e outros, mas serão bem-vindos lá no Vasco Verde. E vai jogar para qual time? Tu já jogou no Havaí e já jogou no Bec também? Quinta-feira a gente define isso aí. Vamos ver as confirmações dos dois grupos ali. Giovanni, obrigado pela presença. Valeu, Cláudio. Acesso, que você sempre está junto aí. Minoso. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso esporte.